Precisando aprender Python, mas não quer fazer um curso de programador? Ou quer ser programador, mas não sabe nem por onde começar? Python é de longe uma das linguagens mais populares e uma das mais fáceis de usar atualmente. E um dos motivos por que eu procuro esse tipo de linguagem é porque eu ensino geralmente alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, onde o importante é que eles aprendam lógica para usar em diversas situações da vida, inclusive em várias carreiras profissionais. Mas não necessariamente eu quero que eles se tornem programadores ou sigam exatamente essa carreira. E tudo que é bom e interessante que eu encontro, eu gosto de compartilhar. O que me trouxe a esse livro aqui, Python para Todos. No começo eu me enganei e eu achei que esse livro se tratava de uma outra coisa, até eu encontrar um material dele muito bom e eu resolvi comprar para testar. E eu vou te mostrar uma parte do conteúdo dele, alguns detalhes, inclusive para te ajudar, para você saber se não é o tipo de material que você está precisando. A versão mais atual dele em inglês é de 2016, mas apenas em 2020 é que terminaram a tradução dele aqui no Brasil. O livro é fruto de um curso do professor Charles Severance. Acho que é assim que pronuncia. E aqui no Brasil ele foi traduzido pelo pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. Inclusive, um abração para o pessoal da Paraíba e do Nordeste que estiveram assistindo esse vídeo. Parabéns pela iniciativa e os esforços da equipe. O livro tem 246 páginas nesse formato que eu tenho aqui. A lombada é quadrada. As folhas são costuradas aqui e coladas, o que dá uma resistência muito boa ao material. E daqui a pouco eu já vou mostrar com mais detalhes o que tem aqui dentro, inclusive algumas coisas sobre o conteúdo. E claro, para você não perder projetos e dicas como essa aqui, é só se inscrever aqui no canal e entrar para a nossa comunidade. É muito fácil. Clica no botão aqui embaixo e se inscreve. Ah, e tem uma coisa também interessante sobre esse subtítulo, Explorando Dados com Python 3. Ele tem um pouco a ver com aquela história que eu disse, que o professor Charles tinha um desafio de ensinar programação para um pessoal que não estava estudando programação. Provavelmente essas disciplinas, como a administração e outras, não iriam querer seguir a fundo os conhecimentos a respeito dessa área. Mas eles precisavam usar no seu trabalho conhecimentos para facilitar e inclusive automatizar processos. E a gente sabe que áreas como humana, saúde e até mesmo linguística, usa muito e trabalha com dados. Então, boa parte dos exemplos do livro trabalham a respeito de como tratar dados, inclusive captando eles da internet ou de alguns arquivos de texto, por exemplo. E ao observar a maneira como o professor resolveu ir por essa linha de trabalho, trabalhar com dados acabou fazendo todo sentido. Pois eu vou repetir, hoje em dia, mais nenhuma profissão trabalha sem dados. Aqui eu posso pegar um resumo nas palavras do próprio professor, quando ele disse que ele imaginava a ferramenta Python como uma ferramenta para resolver problemas de dados que são muito além da capacidade de uma planilha. Ele cita que Python é fácil de estudar, fácil de aprender, que está disponível gratuitamente para qualquer plataforma, seja Apple, Windows, Linux, o que seja. Ele ainda diz aqui, no momento em que você dominá-la, você poderá utilizá-la pelo resto da sua carreira sem ter necessidade de comprar nenhum software. E aqui vem uma coisa legal, né? Boa parte do conteúdo e do material do professor está disponível online gratuitamente. O que significa que você pode pegar esse material, criar um curso ou usar dentro de um curso que você já ministra. Então não esquece de dar uma olhada depois nos links que eu deixei aqui embaixo. Nesses links estão acesso a esse material que eu falei e também a melhor oferta que eu encontrei na Amazon para o livro impresso. Está tudo aqui embaixo, é só procurar na descrição ou no comentário destacado. E como eu prometi, deixa eu te mostrar aqui por dentro o livro com um pouco mais de detalhes. Vem aqui comigo. A nossa versão brasileira, ela é um pouco menor que uma folha A4. Tem essa capa aqui, mole, brilhante e também não é tão espessa. A fonte, ela não é muito grande, mas é confortável de ler. Você pode ver que é com serifa. Não é um livro em cores, embora ele tenha algumas gravuras aqui, alguns diagramas para ilustrar. Como você pode notar, ele é repleto de exemplos e trechos de código para ilustrar cada um desses textos. Eu notei alguns pequenos probleminhas de diagramação, que foi algumas palavras que estão juntas, não estão separadas, faltou um acento aqui e ali. Mas é perfeitamente compreensível o texto e, por enquanto, eu não notei nenhum erro técnico, realmente um erro de conteúdo. O livro está dividido em 16 capítulos. Eu já mostro aqui o sumário para você conferir direitinho cada um deles. Vou pegar esse aqui, capítulo 7, arquivos, para dar um exemplo de como ele está organizado. Então, inicialmente, ele começa com a introdução ao assunto, ao tema proposto do capítulo. Vai desenvolvendo ele com diversos exemplos, algumas vezes com fluxogramas e essas ilustrações. E mais aqui para o final, ele tem uma parte que eu achei muito importante. A primeira é a debugging ou depuração. Inclusive, é uma coisa a salientar de novo aqui. Em alguns trechos, não foi traduzida as palavras. Em outros, foi. Então, eu acho que você vai notar isso quando estiver lendo. Por exemplo, em alguns lugares vai aparecer também glossary, ao invés de glossário. Mas esses dois blocos aqui, esses três blocos, na verdade, eles fazem parte do final de cada capítulo. É a depuração, onde ele dá dicas de como consertar pequenos erros ou problemas no teu código relacionados àquele tema do capítulo. Muito valiosas as dicas. A parte de glossary, onde ele reúne aqui os termos mais usados naquele capítulo de estudo. E uma parte de exercícios, cujas respostas e soluções e alguns outros exemplos extras também estão no material online do livro. Aqui no sumário, então, a gente tem o conteúdo dos 16 capítulos. E começa com a motivação, né? Por que é importante? Por que todo mundo deveria aprender a programar? Ele, inclusive, defende por que escolheu o Python aqui. No capítulo 2, variáveis, expressões e declarações. Já indo para o terceiro capítulo, a execução condicional, as funções, a iteração e as strings. Inclusive, se você chegar até o sexto capítulo aqui, pode-se dizer que você já é um programador básico, já sabe fazer. A maioria, eu chuto aí, 60%, 70% da maioria dos códigos que a gente faz no dia a dia. E aí ele começa a ir além. Ele vem para manipulação de arquivos, já que a gente aqui vai estar trabalhando com dados. A parte de listas, de dicionários, tuplas, expressões regulares, programas em rede, a parte de usar serviços web, programação orientada a objetos, uso de bancos de dados e SQL, e visualização de dados. E a leitura do livro em si, eu sinto como ela se fosse uma conversa informal, sabe? Aquela que você está à vontade ali com um instrutor. Inclusive, eu sou suspeito de falar, mas eu gosto muito desse tipo de abordagem em livros didáticos. São aqueles livros que você consegue estudar sozinho e compreender 90% do tema, no mínimo. O que eu achei do livro? Primeiro, eu dei ele para os meus alunos aqui darem uma olhada. A princípio, não teve cara feia e eles acharam bem legais os exemplos. Depois, eu adaptei alguns dos materiais do professor em aulas com eles. E de novo, eles absorveram rápido e compreenderam facilmente o material que eu apresentei. Então sim, eu indico esse livro e eu sinto que ele é de fato para todos que querem se debruçar tanto sobre programação como sobre linguagem Python. E se você já conhece esse livro ou se por acaso vier a comprar ele, eu gostaria que viesse aqui e comentasse comigo o que achou dessa obra. Assim, a gente se ajuda porque tanto as perguntas como os comentários de vocês ajudam a trazer sempre materiais melhores para ajudar todo mundo. Inclusive, eu posso indicar outros materiais sobre Python, incluindo placas didáticas e também alguns robozinhos bem legais que podem usar essa programação. São, inclusive, um incentivo para a gente aprender ela e fazer algumas aplicações bem divertidas. Enquanto isso, eu separei aqui um livro muito legal que é para ajudar os mais jovens a aprender programação. Inclusive, os pais podem usar com os filhos. Ele vai aparecer aqui embaixo agora junto com uma playlist também de projetos bem interessantes. Basta clicar em algum deles e a gente continua aqui aprendendo juntos. Afinal, é criando o que se aprende.